Olá pessoal, hoje é dia 17 de julho, uma belíssima sexta-feira de inverno do ano de 2020. Estamos começando o nosso programa de notícias da EMF Tarsila do Amaral e o tema de hoje é sobre como se proteger do coronavírus, também conhecido como Covid-19, que virou uma pandemia mundial e só no Brasil já morreram mais de 70 mil pessoas, causando muitas tristezas e sofrimentos das pessoas pelo mundo afora. Vamos ver agora as dicas da Alice Patês, aluna do segundo ano B da professora Patrícia. É com você, Alice! Olá, segundo ano B, eu sou a Alice. Hoje eu vou fazer a lição que a professora enviou para todos nós fazerem e hoje eu vou explicar sobre o corona, que nem a professora falou. E eu vou começar falando que a gente não pode sair se não for preciso. Se for para passear, não fique passeando por aí, pelo menos fique dentro de casa. E a gente só pode sair se for preciso. E sempre que for sair, use máscara, álcool em gel e quando voltar da rua, higiene os pés e lave as suas mãos com água e sabão. E agora eu vou começar a falar sobre o meu cartaz que eu fiz. Pode aproximar, mamãe, por favor. E eu queria dizer que essa doença começou na China. E uma pessoa infectada com a corona viajou, viajou, viajou até chegar aqui em São Paulo. E essa doença horrorosa espalhou por aqui e agora todo mundo está ficando infectado. Por isso que eu estou dizendo, por favor, vocês se cuidem. Só saiam se for preciso. Não fiquem passeando pelas ruas. E só deixem a mamãe e o papai saírem. E eu queria falar para vocês que os papais e a mamãe de vocês só podem sair se for preciso. Eu ia querer agradecer se vocês terem visto o meu vídeo inteiro. E eu desejo um feliz dia dos namorados para a mamãe e para o papai de vocês. Um feliz dia dos namorados para a professora Patrícia. Mas antes de dar um tchau para vocês, eu queria dizer que todos os meus vídeos estão lá no YouTube. Mas eu vou mandar o link do meu próximo vídeo. Um beijo e tchau! Puxa vida, viram como Alice falou bonito? Pois é, e o que ela disse é importantíssimo. Cuide-se e cuide da sua família. Só saia de casa se for extremamente importante. E sempre use máscara. Em breve, traremos mais dicas sobre como se proteger do coronavírus. Até mais!